Hoje, segunda-feira da primeira semana da quaresma, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. O Salmo de hoje é o Salmo 18, 19, que nós vamos ler a primeira estrofe que diz A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O salmista, no início dessa quaresma, nessa primeira semana da quaresma, nos convida a colocar os nossos olhos, a centrar os nossos olhos sobre os mandamentos, sobre a lei de Deus. Porque a quaresma é um tempo de preparação para a Páscoa. Vamos nos deter, mas o que é a Páscoa? Compõe-se da última ceia, a instituição da Eucaristia, a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua ressurreição, a sua ascensão, o seu retorno à casa do Pai. E, por fim, o envio do Espírito Santo sobre os apóstolos no dia de Pentecostes. Para nos preparar bem, para celebrar a Páscoa do Senhor, esse mistério central da nossa fé, nós temos a quaresma, esse tempo de preparação. E o primeiro movimento nosso deve ser fazer uma grande revisão de vida, a partir dos mandamentos, os dez mandamentos, que é a lei de Deus, e os cinco mandamentos, que são as leis da Igreja. A partir desse ponto referencial, devemos analisar a nossa vida. Até que ponto nós estamos cumprindo os mandamentos da lei de Deus, para assim nos preparar para a Semana Santa e o mistério pascal como um todo. E isto é importante, porque a vivência da quaresma é fundamental para compreendermos as nossas fraquezas, os nossos limites, também os nossos dons, para assim nos reorientar em direção à nossa caminhada de fé, de vida espiritual, de caminho para a santidade. Sabemos que também cumprir os mandamentos geram no nosso coração aquilo que o salmista diz, conforto para a alma. Isto é, a paz, a tranquilidade de consciência. Essa unificação interior, quando nós cumprimos os mandamentos, nós vivemos em paz, dormimos tranquilos. E assim, essa revisão de vida, referente aos mandamentos e a lei de Deus, nos deve levar ao arrependimento e à decidida decisão, como diria Santa Teresa, de colocar em prática os mandamentos da lei de Deus. E assim, nós concluímos rezando mais uma vez a primeira estrofa do Salmo 18, 19, que diz, A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma, o testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Amém.